Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Seja bem-vindo ao República 103 Oves, esse programa que é feito para divertir você e também informar. Aliás, não sei quanto a você, mas eu gosto de me manter informado pela internet. Entro em sites, fico sabendo o que está rolando aí pelo mundo. Mas tem muita gente que curte ler jornal, fica com a mão suja lá, né? E olha só o que eu achei na internet sobre algumas manchetes de jornais do Rio de Janeiro. Começando com essa daqui, o Jornal do Brasil. A nova terapia traz esperanças a todos os que morrem de câncer a cada ano. É absurdo, né? Jornal Extra. Os sete artistas compõem um trio de talento. É, o cara esqueceu de quatro pessoas aí no meio, né? O jornal O Dia. A vítima foi estrangulada a golpes de facão. É isso mesmo. Uma nova modalidade de estrangulamento. Fico imaginando como que faz isso, né? E para terminar o jornal O Globo. Pois é, também erra, né? Os nossos leitores nos desculparão por esse erro indesculpável. Olha, eu não sei quanto você, mas eu não desculpo isso não. E você, Virginia? Imperdoável para mim também, Lucas. Mas enfim, no República de Hoje você vai conferir o que rola na frequência Estéreo Vale e rever o povo dando cartão vermelho, contando uma piada, dando uma bronca no cala-boca e escuta e um bate-papo com o Felipe Andreoli no sofá. Se você perder o programa, eu não te perdoo, hein? Sintoniza! E olha só, pode ficar ligado no República que daqui a pouquinho no Frequência você vai saber como ganhar ingressos para o cinema, que é muito fácil, viu? Então não sai daí não. Chegaram! Olha, as meninas que vieram hoje me visitar, elas quebram todos os paradigmas, inclusive aqueles que falam assim, ah, isso é coisa de menina e isso é coisa de menina. Vamos conversar com as meninas que agora. Bagé é apelido ou é nome mesmo? É apelido. É apelido? É apelido, nome da cidade, né? Ah, é? Cidade, Bagé, Rio Grande do Sul. Nossa, olha só, passava muito frio lá. Então aqui em São José para você nem é frio, né? É, hoje, como eu já tenho um tempo em São Paulo, né, já perdi um pouco o costume. Aí quando eu vou para lá, geralmente em julho, que é as férias, pega uma semaninha assim, aí eu já tenho dificuldade do frio lá, mas lá é bem frio. Ah, tem épocas que pega menos dois, menos três. Ai, ai, ai. É. Eu com frio não funciona. Dá sono, dá, sei lá, dá fome. Ninguém quer sair de casa. É, na verdade. Imagina vocês treinarem naquele friozão de lá, então é complicado, né? E formiga por quê? Porque você é rápida que nem uma formiga. Eu também, né? É o apelido já veio de um torcedor, né? Ah, foi um torcedor? 11 anos de idade, aí. O torcedor me viu jogando, então, corria a todo lado do campo. Ele resolveu me dar esse apelido aí, que até que foi legal. Desde os 11 anos, então, você está com esse apelido, formiga. E você é de boa ser chamada de formiga. Qual que é o seu nome de verdade? Mira Ildis. Mira Ildis. Ah, tá bonito também, né? A Mira. A pessoa chama de Mira, né? A minha família não chama mais de Mira, né? Algumas meninas aí também estão meio que adotando me chamar de Mira. Ah, é? Não pega formiga, então? Não, não, é formiga. Não tem jeito. A gente fala a Mira, mas é pra zoar ela. Pra encher, né? Olha só que coisa. Inventa um outro apelido com o seu nome pra zoar você, né? É, pode me zoar. Não, pior é aquelas pessoas que têm apelido e não curtem, aí ficam remoendo, ficam enchendo o saco. Por essas pessoas, eu dou cartão vermelho. Vamos ver pra quem que o pessoal dá cartão vermelho? Vamos lá, cartão vermelho. Olha, dá cartão vermelho quanto o nosso presidente da república, quanto o Pierinho. É, cartão vermelho pelo desemprego na cidade, que está muito grande. Olha só, eu quero dar cartão vermelho pra quem não valoriza o trabalho do biólogo. Cartão vermelho pra você. Cartão vermelho pro meu chefe, que não dá aumento. Cartão vermelho, porque não pega na minha casa. Eu quero dar cartão vermelho pro meu chefe, que me atura todo dia. Que me atura não, né? Que muito chato, todo dia. Cartão vermelho pra esse ônibus, que é todo cheio, esse calor não tem ar-condicionado. E eu quero dar meu cartão vermelho pra aquelas pessoas que têm medo, sei lá, fobia no trânsito. Aí fecha o sinal, aí para muito distante do carro da frente, ou para muito distante da faixa de pedestres. Aí fica aquela coisa enorme, assim. Imagina se todo mundo fosse ter essa fobia, não ia ter rua que aguentasse a quantidade de carro, entendeu? Então, cartão vermelho pra quem faz isso. Por favor, pega esse cartão vermelho e fica à vontade, olha pra câmera aqui. Solta a voz aqui, olha essa aqui. Ah, eu vou dar cartão vermelho pras pessoas que não curtem o esporte e que não gostam do futebol feminino. Então, eu dou cartão vermelho pra essas pessoas. Por que não gostar do futebol feminino, não é verdade? Com certeza, com certeza. É que futebol feminino é diferente daquele futebol de mulher, que às vezes vai jogar e junta tudo junto em cima da bola, né? Vocês sabem jogar bola, né? Então, não tem porquê, né? Quem curte futebol, tem que curtir futebol e pronto. Você quer dar um cartão vermelho, família? Eu faço as palavras da bagé as minhas. É? Claro. Eu também é pra você que não gosta do futebol feminino. Isso mesmo, né? É isso mesmo, tem garantia também de vocês, né? Futebol na vida de vocês é desde quando? Desde pequenas? Criança. Eu sempre joguei futebol, né? Meu pai, eu peguei mais isso do meu pai mesmo. Sempre ele jogou futebol e quando ele jogava, ele acabava levando eu e meu irmão juntos, né? E aí eu fui pegando, pegando... Seu irmão joga bola também? Meu irmão joga, mas ele joga mais hoje por lazer, né? Ah, tá. Não chegou a jogar profissionalmente. Aí eu que segui essa carreira aí. Mas é mais incentivo dos pais mesmo, né? Eu, graças a Deus, não tive preconceito dos meus pais. Sempre eles me incentivaram bastante. Legal, bacana. Isso foi uma coisa muito boa. Com certeza. Isso faz toda a diferença, né? E você, formiga? Em relação à minha mãe, eu sempre tive apoio, né? Padrinhos também, tios. Eu só tive preconceito em relação aos meus irmãos. É mesmo? Com certeza. Agora tá tudo de boa, né? Ah, agora sim. Agora eu fiquei passando a vergonha, né? Jogava bem mais do que eles. Ah, eu não tava. Não imagina, né? Olha que se você fosse minha irmã, não ia ser difícil jogar melhor do que eu. Eu sou uma perna de pau. Olha, eu quero saber muito mais da vida de vocês, que eu sei que é muita coisa legal pra vocês contarem, mas depois do intervalo. Então vocês, fiquem aí. Fim de férias, nova temporada no Republican 039, novos desafios, mas a rotina continua. Os compromissos diários, as novas ideias, os planos e as metas. Tudo isso só dá certo se a gente estiver disposto, não é mesmo? Então, nada de desânimo. Pra você não perder o pique com a rotina e vencer os desafios, Gerovital. O Gerovital é a cápsula do momento que te dá energia e disposição pra você fazer tudo o que você precisa e muito mais. Gerovital é uma cápsula gelatinosa que contém em seu interior uma emulsão, onde estão adicionadas vitaminas, minerais e ginseng. Com Gerovital você tem energia e disposição de sobra. Gerovital, revitalizante físico e mental. Viva o seu dia!